Estamos aqui hoje com o nosso pequenino Denosurros, olha só que coisa mais bonita A gente tá aqui explorando essa região, vamos ver se a gente consegue encontrar alguns peixinhos também E algumas coisas aí pra gente tá caçando né Até o momento eu dei uma vasculhada aqui nesse pedaço e eu não encontrei nada de peixe, nada de outras criaturas Que a gente pudesse tá se aproveitando e tá arrancando um pedacinho aí né, pra gente encher a nossa barriguinha O que é isso? Opa, opa, escutei um barulho, parecia ser desbordido Eu não consegui captar a direção Deixa eu subir mais um pouquinho Eu acho que foi pra cá Deixa eu ir nadando aqui Olha ali em cima Eu avistei Olha só, olha só O que temos aqui Tô bem aqui na beiradinha Tá ali por cima, no meio da vegetação Eu vou ficar só de olho aqui Ó Tá observando, tá analisando Passou aqui na nossa frente Nossa, quase que o meu focinho apareceu ali E o bicho tá correndo Corre igual um carro de Fórmula 1 Muito rápido Esse U tinha Mas eu vou ficar ligeiro aqui também né Vou dar bobeirinha Não Opa, opa, cadê esse U tá rápido? Ele sumiu Não sei pra onde que ele foi Acho que ele foi lá pro outro lado Mas enquanto isso Eu tô de olho aqui Ó O bicho tá fazendo barulho ali pro outro lado Caraca Ué O que é isso? É outro? Ou é o mesmo? Talvez sejam irmãos né Porque o outro saiu correndo e sumiu Foi lá pra cima Caramba Caramba Eu acho que eu consegui alcançar ele na corrida Ó, deitou ali Vou ir correndo com tudo Vambora Eu vou atacar ele Mordi Isso Mordi Isso Opa Mordi Nossa Ah, eu acertei Acertei mais uma eu acho Nossa Isso Isso Boa Deixa eu ficar ligeiro Ui Quase que eu pego Peguei Eu acho né Toma ali Isso Caraca o bicho só tá passando Mordido aqui Isso Opa Opa Isso Eu acertei Nossa Eu vou correr Nossa Ele tá vindo atrás de mim Isso Acertei mais uma eu acho Não tenho certeza Mais uma mordida bem dada Ah, o bicho tá me esbagaçando aqui no nível Nossa Aê Matamos Conseguimos finalizar com sucesso O Uta Rápido E ele deu uma cancerinha na gente Mas a gente conseguiu ter sucesso Ele acabou com o meu turbinho quase tudo Olha Esvaziamos Boa parte da nossa estamina ali Lutando com ele Deixa eu andar um pouquinho mais pra frente aqui Deixa eu me posicionar melhor Pronto Aê Deixa eu ir comendo a minha carcaça Se que é isso Caramba O bicho O bicho tá saltando aqui Não é possível Igual coisa Ah Me deu um chute O que que tá acontecendo aqui com a carcaça desse Uta Rápido Tá sendo possuída por alguma coisa E alguma entidade de outro mundo, hein Tá tentando se apossar do corpo dessa criatura Só pra lá, bicho Se é meu alimento Não pode criar a vida de novo, não Conseguimos encher a nossa fome A carcaça não saiu correndo Estamos bem, estamos tranquilos aqui E acabou É, pronto Eu vou sair daqui Antes que esse negócio aí tente se apossar da gente Ah, sabe pra lá, bicho Pronto Vou ir nadando com tudo aqui Apesar da gente estar com uma gota E eu acho que não é uma boa ideia a gente continuar nadando, não Eu acho que eu vou ter que me esconder aqui em algum cantinho E ficar tranquilo Eu acho que ali pra frente tá bom Eu vou ficar ali no meio dos arbustos Mas peraí Aqui na frente não vai ser uma boa ideia Porque várias vezes eu já vi alguns grandes Danos Se enfiando no meio do mato E matando filhotes que estavam escondidos aí no meio desses arbustos Então a gente vai se esconder num lugar diferenciado melhor Como os grandes Danos são muito lentos em terra E eu sou muito mais rápido em terra Porque eu sou um calenguinho Ah, eu vou me esconder aqui na terra Pra eu me recuperar Eu acho que aqui pra frente tá bom Ó, deixa eu ir correndo com tudo Aqui eu tô escondidinho Pronto, ninguém pode me encontrar aqui Assim eu espero, né Mas bora descansar aqui Ficar quietinho na nossa Meditando Enquanto isso A nossa gota vai sumindo aos poucos ali E já já a gente já pode continuar com a nossa aventura de sobrevivência Alguns momentos depois Olha que aguinha refrescante e maravilhosa O negócio já tava vermelho ali Então eu vim correndo beber logo essa água E a nossa gota também já tinha sumido Então podemos continuar sobrevivendo por aí, né Tentando, né E eu espero que a gente consiga Com um pouquinho de estratégia A gente chega à nossa fase adulto tranquilo Enchi a minha água completamente Já vou nadando com tudo aqui Eu vou afundar um pouquinho Pra ver se tem algum peixe aqui dentro da água, né Porque a minha fome tá um pouquinho mais vazia ali, né Não muita coisa Mas como a gente é um filhotinho E a gente sente muita fome A gente tem que ficar ligeiro E a todo momento A gente já tem que tá pensando em alimento Deixa eu ir correndo aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Algum filhotinho Filhotes, cadê você, pequeninos? Eu acho que eu vou subir aqui no banco de areia Opa, opa Ó, tem alguma coisa ali Ah, eu acho que é só flor Não é nada demais Peraí Eu acho que aquilo ali é uma carcaça Não tô acreditando que eu dei essa sorte toda Peraí, eu vou correndo com tudo Olha só Maravilha Parece ser um jovenzinho estegossauro Que não teve um final muito bom Parece que tem o grande dele na sombra ali Eu acho que ele tá vindo pra cá Opa, opa Que é isso, seu deno Eu vou mandar amizade Ele mandou amizade pra mim Finalmente Algum deno amigável Eu vou comer essa carnezinha aqui Eu vou aproveitar que essa criatura aí tá de bombo Caramba, mas eu não vou confiar muito Vai que ele tá mandando amizade pra gente E chegar perto Mordeu a gente Ele tá mordendo em outro lugar A carne Tão vendo aí? Algo de sobrenatural O que tá acontecendo aqui? Ele tá comendo Mato câncer O bicho puxou a carcaça de mim Volta aqui, seu egoísta Que isso, bicho safado Me tomou a carcaça Eu não tô acreditando nisso Nossa alegria durou pouco Mas pelo menos enchei a nossa fome Eu vou é sair fora daqui Porque esse bicho aí já tá mal morado Pegou a carcaça Levou lá pro outro lado Olha lá ele lá Soltou a carcaça lá Mas obrigado, seu dele Obrigado Mas a gente se alimentou um pouquinho Eu vou saindo fora daqui Vamos, vamos ativar o modo turbo Caranguinho Caramba, pelo menos a gente saiu com a nossa vida Já pensou se ele tivesse dado a mordida na gente? Aconteceu tanta coisa sobrenatural ali, né? Primeiro ele comeu grama, né? Depois ele puxou a carcaça da gente Como se fosse o magneto do X-Men E depois ele saiu fora Caramba, hein? Aquele Daniel Sucos acho que é o magneto do X-Men Deixa eu afundar aqui, né? Já começar a nossa procura de peixe Porque ali na frente a fartura de peixe é grande Não é pouca, não Tem mais peixe aqui do que no mapa todo Mais tarde Que peixinho Mordi Mordida É dentada Toma-lhe Toma-lhe isso Não vai fugir de mim, não Ai, grudei nele Seu peixinho Você me paga Cadê você? O beijo está dentando Ai, me dá um perdido Mas ele não vai conseguir, não Ai, deixa eu virar aqui Mordi mais um pouquinho Olha, essa luta está difícil com esse peixe, hein? Ó, vou falar, hein? Ô, peixe para dar trabalho Parece que o nosso pequenininho aqui não tem força na mordida, não Mas a gente está dando muitas dentadas nesse peixe E não é possível que ele não esteja perto de pifar Ó, peixinho Ah, volta aqui, bichinho O que é isso? Deixa eu afundar mais um pouquinho Ah, você está aqui Achando que vai fugir de mim assim tão facilmente Deixa eu ligar meu turbo Toma-lhe Dentada Isso Finalizamos? Eu não tenho certeza Mas eu acho que o peixe não foi finalizado, não Deixa eu continuar O que é isso? Caraca, aquele dedo grande está aqui Ou esse aqui é outro? Ai, nossa Ó, ele pegou Será que é para mim? Nossa, eu vou sair de perto dele Vou me afastar um pouquinho Ai, está cheio de peixe aqui Maravilha Pronto, subi aqui Ó O beixão trouxe para mim Muito obrigado, senhor Magneto Eu acho que é o mesmo crocodilo, não tenho certeza Mas se for, a gente já apelidou ele de Magneto Ah, deixa eu encher aqui a minha fome completamente Peraí, minha fome já está cheia Mas pelo menos a gente já tem peixe garantido Pronto, ó, mais um peixe aí Muito obrigado Aê, valeu Eu não sei se esse aqui é o mesmo Denis Sucos Mas possivelmente pode ser Ou talvez pode ser outro, né? Mas só sei que ele está aqui de bom coração ajudando a gente Eu vou deitar para descansar um pouquinho Dois mil anos depois Olha só quem está grandinho Correndo com tudo aqui É o nosso Kalenguinho que já está maior A gente deu uma bela crescida com ele Mas a gente ainda não está muito fortão, não O outro Denis está por aí, caçando peixe E eu vou caçar peixe aqui também Ó, tem um cardume aqui Mas o cardume é só de enfeite, né? Às vezes eu me pergunto para quê? Mas vai entender, né? Ó Aqui na frente Vamos chegando com tudo Mordi Isso Nossa Agora a gente consegue finalizar os peixes mais rápido Porque antes a gente ficava numa novela de morde, morde E o que é isso? O bicho caiu igual pedra dentro da água Deixa eu morder Vamos lá, vamos virar aqui Deixa eu me posicionar Deixa eu virar certinho Aê Eu acho que eu consegui tirar um pedaço, hein? Ou será que não? Não, não conseguimos tirar um pedaço Estamos tendo dificuldade para manobrar a nossa combizinha aqui E o peixe não sabe se fica no fundo ou se boia Agora ele está boiando Vai ficar mais fácil para a gente, né? Para a gente poder se alimentar Só esperar o peixe aparecer aqui Pronto Ah Agora a gente pode arrancar um pedacinho Mas pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com o nosso Denisinho E a gente já está jovenzinho aqui, né? E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você é ofendido no canal Se inscreve, ativa o sininho E comenta se você vai compartilhar Aê Fui Caramba Apareceu o rudeiro aqui O bicho se levantou aqui No nível Que eu achei que Iam afundar o nosso pequenininho aqui, né? Mas até que a gente está tranquilo aqui E fui E vou continuar comendo aqui Ah Vamos dar aquele gritinho E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti